Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo, a Fundação Pessoa Abramo dando continuidade ao ciclo de debates a partir da pesquisa que divulgamos recentemente sobre a percepção das moradoras e moradores da periferia de São Paulo. Hoje o debate é mais especialmente sobre o tema religião e a política nas periferias de São Paulo. Estão aqui conosco a professora Regina Novaes, que é professora de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Ronaldo Almeida, que é professor de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Udicamp e pesquisador do SEBRAB, e o Daniel Souza, que é presidente do Conselho Nacional da Juventude e da Rede Ecumênica da Juventude. Então, para iniciar, eu queria apresentar para vocês um problema inicial do que nos motivou aqui na Fundação Pessoa Abramo a fazer essa pesquisa. E o que nos chamava a atenção sobre detalhar, tentar compreender a questão das religiões, especialmente as neopentecostais e periferias de São Paulo? Por uma observação e por um comentário. A observação é a quantidade enorme de igrejas que são feitas em costas de periferias de São Paulo. Tem um amigo nosso que fala assim, nossa, ali onde a gente tinha os cotecos, agora tem as igrejas. E outra, que era uma ideia, uma percepção, em círculos de esquerda, notadamente no PT, de que o voto dos evangélicos era mais fiel à orientação do pastor. Bom, e vendo a pesquisa e nos debates aqui que fizemos e em outros tantos, parece que não é bem assim. Então, eu sugiro que vocês comentem essa percepção nossa e, evidentemente, fiquem absolutamente à vontade para comentar aquilo que vocês prepararam para compartilhar conosco aqui nesse começo de noite. Obrigado pela presença, antecipadamente. Boa noite a todos e todas, aos meus companheiros de mesa, amigos, também ao Joaquim, um prazer estar aqui. Queria que você me avisasse quando chegasse perto dos 10 minutos. 10 minutos e é um prazer estar aqui. Eu acho que, para a gente que trabalha um pouco essa relação pesquisa, academia e sociedade, é muito importante ter uma pesquisa como essa. Eu acho que eu queria primeiro parabenizar essa ideia e também parabenizar a ideia de fazer uma pesquisa qualitativa. Todas as pesquisas quantitativas ou qualitativas, elas são informações. Informações que têm que ser costuradas através de análise. Cada uma com seus limites, cada uma com seu alcance. Então, eu acho que é bem importante a gente não achar que... Fazer um fetiche dos números e nem um fetiche das falas. Eu acho que o nosso papel aqui é justamente ver o que essa pesquisa nos permite ver, o que ela faz, o que ela sugere que a gente continue pesquisando. Então, nesse sentido, eu acho que tem um ponto importante, não na hipótese. Eu acho que as hipóteses da pesquisa, às vezes, elas estão colocadas em termos do século XX, que separam muitos conjuntos, o que é um conjunto de valores neoliberais, o que é um conjunto de valores solidários, de uma forma que é difícil você encontrar isso na realidade. Na realidade, como diz a conclusão da pesquisa, ela é muito mais misturada. E ela é muito mais misturada, por isso ela é muito mais desafiante. Que bom seria que a gente pudesse pegar e fazer esses conjuntos de valores, perceber as pessoas que fossem todas caminhando numa conscientização linear e cumulativa. E essa discussão era da minha geração, a gente achava isso. Hoje a gente sabe que cada avanço produz novas contradições e novos desafios. Então, tratar esses dados é um desafio muito grande. Então, por exemplo, eu acho que a pesquisa, quando ela diz que não é um conjunto sistêmico, que você não pode esperar um conjunto sistêmico, e se a gente pegar, às vezes, o militante mais forte, aquele militante mais disposto do nosso, próximo da gente, que não é pentecostal, não é nada disso, a gente vai ver que ele continua machista. Ou então, a militante mais forte também, ela continua racista. Ou seja, é hora da gente conseguir perceber o que podemos fazer juntos e como podemos disputar valores, sem, na verdade, essa possibilidade de se juntar. Então, eu acho que a pesquisa traz coisas importantes que eu queria elogiar nesse sentido, quando ela fala em mistura, mistura, que depende do assunto a ser tratado. Para mim, a frase melhor do relatório da pesquisa é essa. Isso acontece, depende do assunto a ser tratado. Por quê? Porque existem escalas. Há respostas que eu dou no imediato da minha vida. Há respostas que eu dou pensando na minha cidade. Há respostas que eu dou pensando no meu país. E é isso que nós temos que costurar e perceber como é que isso funciona. Então, ou seja, nós sabemos que a agenda definida pela mídia hegemônica tem um peso. Seria absurdo a gente achar que a chamada mídia hegemônica, como está colocado no relatório, ela não tem um peso para pautar as pessoas. Ela tem um peso muito grande. Mas também seria um absurdo a gente pensar que as pessoas são páginas em branco de relações sociais e que recebem essa mensagem da mesma forma. Então, vocês mostram aqui que há sentimentos, há espaços vazios, onde a mídia hegemônica tem um peso maior, e há experiências que fazem com que você filtre o que se passa na mídia hegemônica. Esse é o desafio. É saber o seguinte, por quê? Eu falando no geral que religião e política têm que ser separadas, quando eu vou falar a partir da minha escala, do meu local, eu posso dizer que talvez não os pastores, poderão me influenciar ou não, dependendo da situação, e eu posso, de repente, numa outra questão, fazer uma crítica profunda ao dízimo e dizer como é que eu negocio o dízimo. Ou seja, 10% depende, depende, tem uma fala muito interessante, depende para quem, aonde, quando. Ou seja, as pessoas não são ovelhas. Quando é que a gente vai acreditar nisso? Não são ovelhas e não são também tão, vamos dizer assim, não se trata de conscientização, como se diz na minha geração, que você vai mudar as pessoas a partir de uma teoria que vem de fora. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa que mexe profundamente com o nosso estoque de argumentos em termos de disputas de valeu na sociedade. Então, eu acho que a pesquisa traz essa questão. Então, por exemplo, quando diz que a mídia tradicional pauta e depois percebe-se que, na pesquisa, que pauta, mas, ao mesmo tempo, depende da relação que aquele grupo teve com o poder público, para ela, de repente, não concordar com a colocação da mídia e se colocar, é outro nível de escala. Então, acho que é isso que é importante a gente se colocar quando vê uma pesquisa de categorias, de valores e de percepções. Valores e percepções têm que ser tratados como valores e percepções. Então, as periferias é muito para a gente concluir. São várias periferias e várias condições e vários contextos. Os valores da população também é muito para concluir. Não é porque a pesquisa não é representativa. É porque depende do que se pergunta, para você obter a resposta. Então, esse segmento pesquisado que vocês fizeram, que eu acho que foi superinteressante, tem uma especificidade, porque votou em Lula, não votou em Dilma e não votou em Haddad. Estou fazendo... Não votou Dilma 2, não votou em Haddad. Não votou Dilma 2, não votou em Haddad. É interessante. Agora, qual seria o próximo passo para continuar o diálogo, continuar tentando compreender? Perceber o que pensam os organizados, os que continuaram votando e com vínculos. Ou então, quem nunca votou. Aí você tem mais um passo importante em essa idade, porque aí você vai comparar esse conjunto com outros dois. Vai dar conta da realidade como um todo, não, porque ela é dinâmica. Pesquisa é foto. Pesquisa é foto. A vida é filme. Então, a gente tem que saber que é foto e tirar tudo que puder dessa foto. mas problematizando, sempre fazendo novas perguntas, senão a gente não vai adiante. Então, eu queria... E aí a gente vai... Várias questões estão sendo colocadas. Vou pegar duas só para depois passar a palavra. Que é a questão dos direitos trabalhistas de um lado e empreendedorismo do outro. Ué, por quê? Por quê? Tem gente que interpretaria isso o seguinte, empreendedorismo é ser contra o capital, é não ter patrão, é conseguir se realizar. Por que fixar esses dois conjuntos dessa maneira? O importante é saber que a categoria de direitos se disseminou e as pessoas acham que têm direitos. O fato de elas trabalharem com empreendedorismo não significa absolutamente que elas estão negando a possibilidade do mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho mudou muito nos últimos tempos. E ele está completamente terceirizado, fragilizado, etc. Então, você valoriza os direitos trabalhistas e é empreendedor. E é com esse cidadão, vamos dizer assim, esse cidadão real que nós temos que lidar. Consumo e consumismo. Ou seja, tudo bem que muitas pessoas fazem críticas aos governos petistas porque não fizeram conscientização, porque as suas políticas de inclusão social tocaram o consumo. Eu também gostaria que tivesse tido mais possibilidade de discutir política. Mas essa discussão, às vezes, pode ficar próxima ao que a minha geração chamava de lutas econômicas e lutas políticas. E vários autores, como o Thompson, que a gente trabalhou tanto, os historiadores mostraram que a luta econômica e a luta política às vezes se invertem. Começa pela econômica e vai na política, começa pela política e vai na econômica. Ou seja, nós não podemos voltar a uma visão de separar as coisas. O consumo, para quem não tem acesso, é um objetivo. Por isso que as igrejas pentecostais crescem tanto. Fazem a teologia da prosperidade. Em vez de você conformar, como o catolicismo fala, conforme, fique no seu lugar. Como é que é, Daniel, o camelo passar no... O rico não entra no reino do céu. As igrejas pentecostais, muitas vezes, elas colocam os bens de consumo e dizem que você pode. Você pode ter aquilo. Isso pode ser tanto conservador como pode ser, na verdade, um questionamento ao sistema que exclui. Então, eu acho que essas coisas são importantes do consumismo, dos direitos versus empreendedorismo, consumo versus consumismo. Agora, as pessoas criticam o consumismo. Os jovens criticam menos. Mas, olha, os jovens são jovens. As marcas do consumo fazem alguém ser jovem. Então, eu acho que a gente pode fazer um pouco essas coisas de conversar. E, por fim, eu acho que a parte da religião é uma parte boa da pesquisa. Nós que trabalhamos com isso, a gente ficou... Por exemplo, eu, pessoalmente, não convencei ainda sobre isso com meus colegas, mas eu fiquei bastante satisfeita, porque derruba um belo mito. Um mito aonde... A gente, quando vive em sociedade, a gente quer circunscrever o mal. Onde é que está o mal? Aí você circunscreve o mal e diz assim, olha, tudo aconteceu de ruim e foi por causa daquilo. Hoje em dia, é muito comum você circunscrever o mal a partir dos neopentecostais. Aliás, uma categoria, que acho que a gente continua conversando, a gente tem que trabalhar um pouco, porque nem tudo que apareceu aqui é neopentecostal. É como se neopentecostal desse conta de toda a gama da diversidade das denominações, que é onde você tem denominações históricas. Pastora, que aparece aqui, para mim é pastora, só pode ser da luterana, que é histórica. Pastora não tem neopentecostal. Então, as categorias do pentecostalismo, do protestantismo, podem ser melhoradas aqui. Mas não é isso que eu queria falar. Eu quero dizer o seguinte. É muito bom que essa pesquisa foi além de circunscrever o mal do Brasil de hoje aos evangélicos. Nós sabemos o papel que as cúpulas evangélicas estão tendo hoje em consonância com outros grupos que lutam para que os trabalhadores não tenham direitos e para que o preconceito grasse, preconceito de gênero, de orientação sexual, etc., no país. Eles estão juntos, eles fazem parte dessa reação de certos políticos que a gente... É bom até nem ficar falando muito nome, porque você vai aumentando a pessoa, o lugar da pessoa. Mas, enfim, nós sabemos disso. Não há por que negar o papel que certas lideranças estão tendo nos processos sociais vividos no Brasil de hoje. Mas daí, trazer essa questão para quem vive o pentecostalismo ou o neopentecostalismo ou o pentecostalismo histórico, na base, tem uma distância muito grande, bastante grande. Por que isso? Acho que vocês colocam bem. Porque são níveis... Então, por exemplo, quando essa questão de que família e religião são redes centrais de apoio, diz respeito a dizer que periferias são essas, o que falta nessas periferias. Por que essas redes são importantes? O que falta em termos de segurança, de infraestrutura urbana, etc., que faz com que essas redes cresçam na sua importância local? E família também. Família e religião. Até que ponto a gente pode considerar isso um conservadorismo? Quer dizer, o que bem circulam nesses espaços? E circulam muitas vezes, sabe o quê? Famílias multirreligiosas, filhos que têm visões mais abertas e conseguem, inclusive, mudar esses votos dentro de casa. Foi muito legal essa questão que vocês colocaram, que a autonomia das mulheres está sendo colocada nesses espaços de família e de religião. E orientação sexual? Quantas famílias mudaram a sua maneira de ver a questão sexual a partir de filhos da periferia que assumiram suas identidades, suas orientações sexuais? É muito grande isso. Então, a partir da família, você muda também a sociedade, porque, como essas famílias não estão isoladas, não estão em uma bolha, elas têm uma relação com as narrativas que ocorrem na sociedade, você vai ver da família mudanças sociais que podem fazer com que se encontrem no partido parte dessas famílias. Então, acho que isso está colocado aqui de uma maneira interessante, de uma maneira que ajuda a pensar. Não é para ninguém ficar feliz, achando que as coisas estão perfeitas, mas é preciso a gente perceber as contradições que esses avanços, quer dizer, que a sociedade está levando para esses espaços. Já deu 10. Então, está bom, eu vou terminando e passar um pouco a ideia da permeabilidade, pode ser porosidade, como as ideias circulam hoje. Eu acho que isso é muito importante para não pensar as coisas em termos de discursos religiosos como blocos monolíticos. Eu acho que essa permeabilidade, essas outras visões, elas estão presentes. Isso não quer dizer que nós estamos falando também de você ter valores muito avançados na sociedade como um todo. Se também tivesse tão avançado assim, talvez esse discurso das cúpulas pentecostais, daqueles que se denominam evangélicos, que querem falar em nome dos evangélicos, não tivesse tido tanta ressonância. Há contradições em relação a isso. Alguém pode, na verdade, ter certos sentimentos mais tradicionais, ligados a Deus, ligados à religião, e ao ouvir um discurso de proximidade do pastor, votar com ele. Assim como pode. No outro extremo, você tem a questão da mídia, que é a última coisa que eu queria falar. Claro que nós estamos, ao pensar na mídia evangélica hoje, é preciso pensar na regulamentação dos meios de comunicação no Brasil. Os evangélicos estão lá vendendo horários e comprando horários. Qual é o sistema que permite isso? Que sistema é esse? É o nosso sistema dos meios de comunicação que tem no Brasil. Qual é o sistema que permite que um candidato evangélico puxe dez candidatos evangélicos que concordam com ele para uma eleição proporcional? É o sistema político que temos no Brasil. Ou seja, com essas minhas colocações sobre como a base se movimenta e como é preciso a gente perceber aonde pode dialogar e o que podemos fazer juntos, não quero dizer absolutamente que a religião não está tendo um peso na dinâmica do Brasil de hoje. Só quero dizer que é preciso separar um pouco a questão de quem fala em nome dos evangélicos e os evangélicos e perceber a diversidade interna e as contradições e se perguntar, inclusive, o que podemos fazer juntos para além da religião para alimentar a democracia desse país. Ou seja, abaixo nossas ideias cristalizadas. Ou a gente tenta justamente perceber outros conjuntos de ideias e de valores, ou a gente vai justamente se afastar cada vez mais do mundo do Brasil real. e ficamos por aí. Obrigada. Obrigado mesmo. Tem um... Ronaldo, tem aí um microfone? Então, tá. Boa noite a todos, todas. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, à Fundação, por ter convidado para fazer esse debate. Dizer que tem um prazer estar aqui com o Daniel e o Joaquim e com a Regina, que é interlocutora e referência do meu trabalho há muito tempo. dar parabéns pela pesquisa. Eu acho que a Regina já falou muita coisa. Eu vou tentar não reforçar esses pontos, mas por uma questão de economia. Mas só reforçar essa ideia de que esse movimento é muito interessante. Qualitativamente, sabia o que as pessoas estão sabendo e eu achei muito interessante quando a Regina fala que, de uma certa forma, parece que, apesar do interesse ser atual, um pouco a cabeça está do século passado. Eu acho que a maneira como a pergunta... Assim, um pouco a interpretação dos termos, dos temas. Eu fiquei muito... Eu vou reagir um pouco à pesquisa, mas também o título da apresentação, da mesa aqui, que é a religião em periferia. Eu pensei, por onde eu começo falando? Eu falei, bom, essa é uma tradição grande aqui em São Paulo. A gente sabe dessa relação que é forte e que essa periferia mudou. Então, fazendo um grande traçado, se eu pensar nos 70, nos 80 e agora, claramente a gente tem uma mudança religiosa da periferia de São Paulo, Rio de Janeiro também, as capitais, mas, em particular, São Paulo, porque tem uma certa configuração também do mundo do trabalho. Uma configuração da família, uma expectativa em relação à educação, como ascensão social, uma série de coisas que dizem respeito àqueles anos 70 e 80. E nessa configuração de redemocratização e enfrentar a ditadura, tem uma religiosidade importante, de referência importante, que é a católica, que é a teologia da libertação. A gente sabe a importância para a periferia de São Paulo e para o próprio PT. Mas, quando a gente olha, você tem uma certa composição ali, teologia da libertação, movimentos sociais, um tipo de trabalhador formal, um tipo de violência mais contida, certo? Não tão grande como agora. E aí, quando você pensa o contexto atual, o mundo do trabalho mudou, o mundo da família mudou, o mundo da religião mudou, e o mundo da violência e da educação e uma série de coisas mudou também na periferia. Então, eu acho que a pesquisa é interessante porque ela levanta vários termos, temas, acho que até esquece um, depois eu vou falar um pouco disso no final, mas que dá uma configuração. E eu acho que a gente tem que olhar isso em configuração, em conjunto, que tem várias coisas mudando, e um pouco uma perspectiva de tempo, para ver o que é aquilo que está mudando. Bom, falando de hoje, o que a gente tem é essa presença grande, pentecostal na periferia, mas é importante dizer, quer dizer, eu acho que ainda a pergunta é onde é que está toda essa influência católica, que foi importante nos movimentos sociais, onde está essa bandeira, por um lado, e também pensar que esses pentecostais, eu acho que a pesquisa um pouco, quando ela divide os grupos locais, eu vou ver, neopentecostais e não neopentecostais, eu acho que isso dá um viés forte, e a gente se esquece um pouco de um pentecostalismo clássico, chamemos a Assembleia de Deus, Deus é amor, Congregação Cristã do Brasil, que está lá nos anos 70, que ainda está pensando, talvez, nesse mundo do trabalho, e tem uma doutrina ainda muito, pouco teologia da prosperidade, embora esteja, a teologia da prosperidade ultrapassou as fronteiras neopentecostais, invadiu, inclusive, esse pentecostalismo mais clássico, mas ainda assim, você tem umas tradições, valores que são ainda aquele crente clássico. Eu acho que isso é importante, eu acho que é uma nova configuração, neopentecostais, com concomitância com o pentecostalismo clássico, e também essa coisa que a Regina chamou a atenção do ser religião, que é muito mais, quase nada ateísmo, na verdade, é uma multiplicidade de práticas individualizadas, desinstitucionalizadas, de tal forma que o sujeito monta um certo cardápio, quando ele quer mais louvor, vai em uma igreja, quando quer reflexão teológica, vai em outra, quando quer libertação, vai em outra, certo? E define, eu tenho fé em Deus. E um pouco a religião, você compõe a partir de uma série de coisas que a Regina falou, não é monolítica, o negócio é bastante diversificado. Eu acho que é mais ou menos esse o cenário. Do ponto de vista político, a experiência pentecostal, acho que a Regina fez um trabalho sensacional nos anos 80, que é um pouco mostrar essa conexão de política com o pentecostalismo, eu acho que nos mostrou já lá nos anos 80 que isso é uma possibilidade, mas de forma geral, no grande núcleo, o grande movimento, essa associação, ela é muito mais frágil comparativamente a uma tradição mais católica, pensemos. Pesquisa que a gente fez sobre associativismo em periferia, claramente os pentecostais participavam menos de outras atividades do que os católicos. Associação de moradores, sindicatos, associações esportivas, é quase como tivesse pouca lateralidade. Eu acho que os neopentecostais, acho que eles não são tão assim, são um pouco mais abertos às outras conexões e vão ocupando espaço, mas a partir de certos valores e certas concepções de política, que eu acho que aí é preciso disputar isso, esses valores e esses espaços. O último debate que eu tive no Rio de Janeiro com a Regina, tinha um pastor batista e ele chamava a atenção da necessidade da igreja evangélica produzir uma mística na periferia. como a teologia da libertação produziu para um pouco conectar socialmente um discurso religioso a uma possível militância política. Que era ex-vereador do PSOL. Que era ex-vereador do PSOL. Diga, pastor Henrique Vieira. Mas assim, eu diria que ela tem pouca essa lateralidade e toda essa força, essa potência, um pouco ela foi canalizada muito via eleitoral. A gente chamou a atenção disso, são muitos evangélicos, tem outros que fizeram outras opções, como esse pastor, que fez uma, embora tenha sido vereador, mas uma militância próxima da sociedade civil, com ONGs, movimentos sociais. E aí a gente pode pensar em uns evangélicos, mais de um campo progressista. Mas, de uma certa forma, eu acho que a via eleitoral, ela é forte, ela não é, tem estudos que mostram maior ou menor indução do voto, mas com certeza o evangélico, ele não é a totalidade, mas de uma certa forma a fala do pastor tem influência. E isso funciona muito bem com eleições proporcionais. Porque você, inclusive, isso faz com que esses candidatos assumam bandeiras mais radicais do que o próprio meio, porque não é proporcional, você faz isso. Quando você tem que fazer uma eleição majoritária, o discurso tem que ampliar e essa negociação ela acaba sendo mais eficaz ou não. Acho que Garotinho tentou ultrapassar isso quando foi candidato à presidência, Marina tentou fazer isso, mas parece que bate um teto e essa experiência, essa identidade pentecostal é uma certa âncora. Mas diga-se que o Crivella agora no Rio de Janeiro conseguiu uma aprovação de quase 90% dos evangélicos, segundo a pesquisa da Atafolha, mas também de outros religiosos. Porque, na verdade, ele fez um movimento de ampliar, de ampliação de discurso, por mais que o candidato da oposição, que era o Freixo, tentasse puxá-lo para essa âncora, que era caracterizado como um evangélico da Igreja Universal. Eu acho que ele teve essa habilidade de fazer isso e fazer certas conexões que foram para além da religião, eu diria. Eu já vou citar novamente o Crivella, depois eu volto a ela. Uma outra coisa que eu queria destacar, acho que a Regina começou a falar sobre os meios de comunicação, que eu acho que a gente tem que olhar também com essa... olhar para essa pesquisa que ela está muito contaminada por todo um clima político que a mídia produziu, um antipetismo, todo um discurso que é contra o Estado, mas eu fico pensando isso é liberalismo ou as pessoas estão falando, na verdade, de corrupção, estão falando de outra coisa que, de repente, se classifica como... a pesquisa classificou como liberal, não sei se é isso, que as pessoas, na verdade, elas estão pensando, são muito incomodadas com uma propaganda anti-corrupção, certo? Eu acho que essa história do mérito e empreendedorismo que é muito destacado, eu acho que sim, até porque, como não há só governo que estão mudando, o mundo do trabalho mudou, e eu acho que as religiões neopentecostais, sobretudo, na linhagem da teologia da prosperidade, tem algo a dizer sobre isso, e é muito interessante que a teologia da prosperidade fez sucesso durante um período mais recessivo do governo Fernando Henrique, na informalidade, ele é um discurso ótimo para a informalidade, você pode virar patrão, se vira aí que esse negócio pode dar certo, e ela também foi muito conectada com o consumismo do período Lula, que também é sinal de sucesso na vida espiritual. Agora, é muito interessante que do ponto de vista teológico, você consegue dizer pouca coisa sobre políticas de cota, Bolsa Família, porque não tem propriamente uma mística evangélica sobre isso. Em termos de teologia da libertação, eu consigo dizer isso, dar um valor religioso para isso, mas para o mundo evangélico ele é muito, ele pega pouco. Eu acho que essa é uma coisa para a gente, eu acho que é mais para os teólogos isso aqui, como é que pensaria desse jeito, certo? Isso, na questão do empreendedorismo, como é que está o meu tempo? Dez. Dez. Então, vou fazer só dois movimentos, mais, que eu queria empreender. O primeiro é essa ideia do empreendedorismo, o segundo é essa discussão moral, a pesquisa fala assim, olha, é surpreendente que a gente, quando vai para as pessoas, a gente descobre que as pessoas não são tão moralistas assim, são tão conservadoras. De fato, a gente está tomando aqueles que se dizem evangélicos, que falam em nomes evangélicos, que são esses das proporcionais como a totalidade, certo? Mas no campo aqui, no nível dos fiéis, há muito mais tolerância. Mas são conservadores, porque acho difícil assumir bandeiras políticas para o aborto, aquilo que é chamada ideologia de gênero, mas são tolerantes nas relações pessoais. A dificuldade é quando isso vem para uma dimensão pública, oficial. Esse jogo é difícil, mas que não é um jogo dos evangélicos, isso é um jogo dos brasileiros. De tal forma que eu acho que esse conservadorismo é muito mais dos brasileiros do que só dos evangélicos, que é no plano privado uma coisa e admitir outra coisa no plano público. E, por fim, uma terceira coisa, que é isso que eu quero dizer que eu acho que faltou na pesquisa, que eu acho que nesse mundo da periferia, ali tem vários temas abordados, família, trabalho, religião, mas, assim, o tema da violência acho que não há como dizer que ele não pauta valores, a experiência, o medo, a tensão, entendeu? O que pega é um discurso pentecostal de guerra espiritual contra tráfico. Tem uma série de coisas que vão tendo conexões e que vão produzindo respostas religiosas diferentes. Uma, digamos, de um campo progressista é trabalhar na lógica dos direitos. Tem outras que é do evangélico com o sentido de que vamos converter. É um outro tipo de luta. E até uma coisa que nossa colega Cristina Vital pegou isso muito bem, até uma certa acomodação de evangélicos e tráfico e crime. Acho que é uma experiência muito carioca, mas é uma coisa de a gente se perguntar se não está acontecendo por aqui. Então, assim, eu só queria dizer isso, que acho que essa pesquisa é interessante, porque ela abre várias coisas e eu acho que é isso mesmo. Tem que abrir um pouquinho mais e pensar em termos de configuração. Como que a mudança do perfil religioso está associada à mudança de outras coisas que estão acontecendo na vida social. É isso. Ronaldo, muito obrigado mesmo. quero dizer para vocês que tem um alcance de nossa divulgação para 5.500 pessoas e mil assistindo. E eu tenho certeza que estão gostando muito assim como nós também. Tomar cuidado agora no que fala, né? Não. Daniel, por favor. Minha gente, é um prazer estar aqui na Fundação, ao lado da Regina, Ronaldo, Joaquim, a trupe também aqui que trabalha na Fundação. Essa pesquisa provoca, faz pensar, e isso já é positivo, né? Que abre para o diálogo, conexão, não se encerra nela mesma, né? Coloca a gente para dialogar e para pensar. E eu tenho pensado nela especificamente no tema da religião, que é onde me cabe, mas não só, né? Porque ela dialoga, tem várias outras dimensões das perguntas que estão relacionadas com o tema da religião. E eu pensei, nesses dez minutos iniciais, caminhar por três tópicos básicos. Primeiro ponto, metodológico, que vai na pergunta do Joaquim, né? Esse voto é fiel, não é fiel? Então, por trás tem uma pergunta do voto, né? Que é assim, periferia e religião ou é a salvação ou é a praga da lavoura eleitoral? Então, assim, ou está com a gente, não está com a gente, a gente precisa ganhar o voto dessa classe C, que a Cristina Vital vai pegar isso, né? Então, a salvação é a praga da lavoura. É isso. No campo da esquerda, quando se analisa a pesquisa, assim, perdemos. Agora, perdemos os valores liberais, lascou-se. Como é que a gente reconecta essa trupe da periferia com os nossos imaginários? Na trupe da... Estou pensando nessas categorias, tá? Na trupe da direita, vencemos. Agora vai, porque, de fato, o que conecta com a periferia é a linguagem e o discurso liberal. É isso, meritocracia. E aí, quando você junta no pacote com a teologia da prosperidade, forma um bolo maravilhoso. Nasci pra ser cabeça, seu Joaquim. Não nasci pra ser cauda. Então, não me queira ser patrão, não queira ser patrão, não, porque quem vai ser patrão, quem vai ter... A chefia do negócio sou eu mesmo. Você conecta, então, diz, é meritocracia, teologia da prosperidade, a narrativa está completa, está perfeita. Fechou o pacote. Quero tentar aqui, e vocês já fizeram isso, problematizar um pouco dessa leitura. Como é que a gente vai para além dela e tenta encontrar o que eu estou chamando aqui de fissuras na pesquisa, fissuras no nosso olhar, brechas, que nos ajudem a colocar para frente, para ir para além dessa pesquisa, que nos faz pensar. nesse sentido, tem um problema que está por trás, que não é da pesquisa só, é da nossa leitura na academia, que é o risco da representação. Então, é quando a gente transforma algo que é de escuta, de possibilidade, de um retrato, como diz a Regina, de um filme como representação. Estou dizendo que é um risco, não estou dizendo que a pesquisa fez isso, mas é o risco. Assumir esses relatórios é assim que funciona. Pronto, a representação, e aí a gente representa, constrói o que é a religião, constrói a categoria pobre e constrói a categoria periferia. Pronto. E, a partir disso, a gente dialoga e pensa respostas do ponto de vista eleitoral, no caso dos partidos, como é que a gente dialoga e conecta com esse povo. Inclusive, quando a gente pensa a análise do neopentecostalismo. A pesquisa, acho que aqui tem um ponto, tem muita coisa misturada com o neopentecostalismo. E, quando você vai para o estudo da religião, risco nos dois lados. Primeiro, de um protestantismo esclarecido acadêmico, que coloca o pentecostal, não é o pneu pentecostal, como tudo que está de ruim, contrário de nós, esclarecidos intelectuais, da refinada flor teológica, que tem por trás, como dizia Marins, um preconceito de raça e de classe, porque os pentecostais são negros e pobres. Os protestantes, esclarecidos, majoritariamente branco, classe média, é por aí junto. E também no campo da esquerda, da esquerda esclarecida, consciente. São os alienados, que votam porque seus pastores pedem. Então, esse pacote inteiro está junto com essa categoria, essas categorias construídas de representação. Então, qual o nosso risco ao olhar a religião por essa janela, que é a janela dessa representação, que é muito ruim? e, na verdade, ela quer anular as potências que existem nos pentecostalismos das periferias. Você copta e encaixa nessas coisas todas, pronto. Aí você não tem resistência, você não cria modos de resistência, porque já está muito, muito definido, ou pelo protestantismo esclarecido, pela esquerda consciente. A academia tem muito disso. Eu estou no programa de ciências da religião, e lá o nosso debate, quando vai se estudar o pentecostalismo, também suspeitar das categorias construídas. Inclusive, a categoria do neopentecostalismo, que ganhou força na academia, mas suspeitar também dela que ela pode ser uma categoria de obstáculo, como diz um teórico lá da PUC de São Paulo, uma categoria obstáculo que não nos deixa ver a diversidade desse campo. Você coloca tudo neopentecostal, pronto, está resolvido. Então, acho que esse é um primeiro elemento que eu queria destacar. Pensando nas brechas, a pesquisa é cheia de brechas, fissuras, e a Regina apontava algumas coisas no começo, na Ronaldo também, das categorias, mas, ao mesmo tempo que ela utiliza essas categorias, você tem brechas na própria pesquisa, que permite, para além das categorias, essa lógica binária, século XX e tudo mais. Então, alguns elementos que estão presentes aqui nos resultados da pesquisa. Primeiro, Deus. Sou teólogo também, então vamos falar de Deus um pouquinho como imaginário. Esses imaginários de Deus, aquilo que o Henrique dizia. eu conheço esses imaginários de Deus que sustentam e organizam o nosso modo de viver. Esse Deus que está comigo, mas eu preciso trabalhar junto. Quase com a experiência de parceria, né? Deus ajuda. Como é que está na pesquisa? Aqui em Cedo Madruga. É assim que está no slide, né? É assim mesmo. Então, esses imaginários de Deus que sustentam a vida cotidiana. para a gente não ficar só no elemento sociológico e trazer a teologia para o centro do debate político. Porque os imaginários de Deus organizam a vida das pessoas e alguns teóricos, na filosofia política, têm ido para a teologia para entender o capitalismo e entender a dinâmica do Estado. Como é que o argumento religioso ilumina a reflexão do mercado e também da organização do Estado. o Agamben, o Zizek, tantos outros. Então, trazer a teologia para o centro da conversa, né? Para não ficar só como fenômeno religioso, sociológico, que você tira o teológico como um discurso possível de construção da realidade. E aí tem, existe, isso é um ponto importante da pesquisa, mostrar que existem vários modos de viver a religião. E, nesse caso, o cristianismo. Não sei se eu estou enganado, mas não se tem outras categorias de outras religiões, né? O foco está no cristianismo. A minha perguntinha, a periferia é só cristã, né? Onde estão os outros? Eu queria até perguntar se aparece, né? Candomblé, como é que está? Católico. Mas dentro do cristianismo, né? Como é que você pensa as outras religiões? Então, não é um campo homogêneo. Isso é outra consideração, acho que o Joaquim que desconstrói. Porque você fala os evangélicos como num pacote só. Não é, né? Você tem vários modos de viver essa experiência religiosa. É a presença do trânsito religioso, uma fluidez. Estou aqui, estou acolá. Sou daqui, mas gosto dali. E vai misturando, fazendo combinações, bricolagens, montando mosaicos religiosos para além dos binarismos. Sou batista, mas gosto daquela pregação daquele pastor da Assembleia de Deus volar também. Mas gosto daquela festa que tem lá naquela igreja adventista. Tudo misturado no pacote, né? E aí, as vozes dissonantes. Isso também é interessante na pesquisa. Que ajuda a gente a repensar no mundo da política. Quando eu fui presidente do conselho, eu estou saindo, né? Conselho Nacional de Juventude. Isso eu não me esqueço. Antes, era pouco... Primeiro, para ser vice-presidente. Então, um diálogo com todos os movimentos. O movimento LGBT, negros, mais especificamente povos de terreiro, convocaram a reunião numa sala separada. Cheguei todo mundo lá, sentei bonitinho e tal. Qual foi a pergunta, ou não, Regina? Você é igual o Malafaia? Você é igual o Marco Feliciano? Porque você é evangélico. Então, a gente quer saber em que banda você toca, porque evangélico pressupõe para nós. E, claro, nos imaginários, é isso mesmo. Então, tentar desconstruir esse modo homogêneo que é muito mais institucional, colocado como oficial, hegemônico, do que, de fato, algumas vivências cotidianas. Então, essas vozes dissonantes do mundo evangélico, especialmente no âmbito da periferia, que mostram as contradições. Na igreja diz algo. Mas, na prática, a gente faz o agenciamento, a negociação aqui e diz, passando conta para o pastor. E, se conta, a gente negocia, faz algum esquema. Então, esse jogo que se dá. Um outro elemento que aparece aqui ainda é o destaque para os papéis da religião. Gostei muito dessa parte. Qual o papel da religião na periferia? Sociabilidade, construindo uma comunidade de afetos e uma comunidade de mobilidade. Isso também desconstrói, porque, na esquerda esclarecida, são só alienados. Aquela comunidade na periferia é o espaço da minha mobilidade. Algumas senhoras saem das suas casas, porque tem que ir para o círculo de oração, se junta com outras senhoras, criam uma comunidade terapêutica de cuidado, de afeto. Isso a pesquisa vai no ponto. Uma outra relação, que eu não sei de onde vem, eu estava tentando lembrar hoje de qual resquício seria isso, maior escolaridade significa maior escolaridade, empregabilidade, relação a emprego e educação, imediado num projeto de vida que tem um elemento religioso por trás. porque quem responde, quando você pensa religião, política, emprego, educação, é também um projeto de Deus. Está tudo misturado. Quando você avança do ponto de vista educacional e do ponto de vista também do emprego, é um projeto de Deus. Então, o imaginário teológico, de novo, organizando a vida. E aquilo que, não sei se foi o Ronaldo, que é a religião como selo de honestidade, e de algum modo de empoderamento na periferia. Isso eu acho que é um destaque que a pesquisa faz que avança em relação a outras leituras. Eu não sei quanto tempo eu tenho aí. Quase 10. Quase 10. Então, eu vou acelerar o bonde. Aquilo que você falou do neopentecostalismo, suspeitado dessa categoria, mas quando vocês falavam do voto, eu me lembrei da Magali Cunha, que é professora da Metodista, e ela analisou em 2012 uma pesquisa do Datafolha feita na Marcha para Jesus. aqui de São Paulo. E nessa marcha, eu só anotei os dados aqui, dizia lá, nos entrevistados, 31% com certeza votariam em candidatos a prefeito nas próximas eleições, indicado pelos seus pastores. E que os outros, 34%, talvez. Qual foi a narrativa que mais saiu dessa pesquisa? É voto de cabresto aos evangelhos que são guiados pelos seus pastores. Aí Magali diz, por que ninguém pensou no talvez? Você pensa que o quase o mesmo número desmobilizando essa lógica, é só o pastor. Não estou dizendo que ele não tem um papel, mas cair só nessa narrativa hegemônica e homogênea que o pastor que tem o papel sobre as suas ovelhas. Isso, a pesquisa ajuda a desconstruir. Para terminar, antes que o Joaquim já me olhe ali de novo, algumas perguntas para ampliar. Então, do ponto de vista metodológico, como eu estou falando de todos nós, como é que o nosso risco de criar representações. Quais os avanços da pesquisa e coisas para a gente ir para frente? Quais são as potências das comunidades religiosas? como se dá o agenciamento dessas comunidades? E aí, também dialogando um pouco com o Ronaldo e a Regina também, é de fato uma periferia contra o Estado? Nós, de fato, caímos na narrativa do mercado e, nesse caso, com a bênção de Deus, da teologia da prosperidade, que Deus está com a gente, como sinal de graça, como sinal de favor de Deus? Há apenas essa luta de deuses, ou escolho o Deus do Estado, ou escolho o Deus do capital, não tenho outra saída, não tenho outro imaginário? Quais as ambivalências, as ambiguidades? Eu quero pensar por aqui, para jogar para frente, quais são as ambiguidades dessa relação entre religião e periferia? Quais as ambivalências? Quais as fissuras? Uma fissura possível nos imaginários de Deus? Quais imaginários estão aí? Como é que a gente repense esses imaginários e faz uma fissura neles? Fissuras na instituição religiosa, quebrando essa ideia, combinar com a instituição significa voto? Ou a religião tem uma prática moral, significa que o fiel cumpra isso? Tem uma fissura aí. Uma outra fissura é do corpo, do próprio corpo, com esses valores conservadores. Uma outra fissura é no ponto de vista da política, e também no ponto de vista da relação com o mercado, empreendedorismo. E aí, aqui, que é um pouco do que eu estou estudando na tese de doutorado, que eu não sei previsão de terminar ano que vem. Me interessa a pergunta por que essa suspeita do Estado que aparece nessa pesquisa? E não como significar só. Caiu para o liberalismo ou se aproximou mais da relação com o mercado? Mas por que a suspeita? O que isso diz de nós? O que isso diz da nossa relação com o Estado, especificamente naquela relação do lulismo? Por que? nesse ciclo, que é essa relação dos evangélicos, muitos que cresceram também na relação do governo Lula, governo Lula e Dilma. Por que esses sujeitos têm uma suspeita com o Estado? Isso é a pergunta para a gente pensar para a frente. É isso. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Então, aberto para os comentários de vocês sobre algum tema. Duas... Já? Aqui? Vocês querem fazer algum comentário de agora ou querem esperar a contribuição das perguntas? Para cá. Pega essa aqui. Ajeitando a blusa para sair na TV. Oi, eu sou o Lelo, eu sou estudante de Direito, eu sou do Balaio, do Núcleo dos Estudantes da Lula. Eu queria fazer uma pergunta sobre como esse cenário fica e principalmente como a gente pode debater na discussão da religiosidade, principalmente do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade em tempos de crise. Por quê? Porque eu acho que esse debate, ele é um debate que vem sendo colocado e é uma ideologia. Eu acho que esse é um ambiente que dialogava muito com o que aconteceu no Brasil, no ambiente econômico brasileiro. Então, tinha a formação de um mercado interno de consumo, o crescimento das classes C, D e E, e aí, junto com um Estado que desenvolvia esses setores e que essas classes sociais se desenvolviam economicamente, teve um processo de uma ideologia que casava politicamente com esse processo. Isso sem contar na discussão do afastamento dos partidos políticos, da política tradicional, sobretudo do PT, das suas bases, que era uma discussão muito forte no começo desse processo. Esse ambiente muda e a gente vive um novo governo e estamos vivendo um ambiente de austeridade, crise e de retirada de direitos e que vai chegar a todos os setores, inclusive a esse. Talvez chegue depois, porque também eles se organizam em redes de proteção que, então, o pessoal da mesma igreja compra com os fiéis da mesma igreja, vão no dentista da mesma igreja, então essas redes criam barreiras que atrasam esse processo. Ele chega depois, mas ele vai chegar. E aí a minha pergunta é qual é o ambiente... Se vocês concordam com essa análise que tem uma discussão importante política do que ser feito aí, tem um novo cenário colocado nessa questão e qual a tarefa e como organizar nesse ambiente fruto desse projeto e do que está acontecendo no ambiente econômico brasileiro e como ele vai se colocar. Obrigado. Obrigado, Léo. Boa noite. Meu nome é Rafael. Eu sou sociólogo pela FESP, Escola Sociologia e Política de São Paulo. E eu tenho uma dúvida, um incômodo. Eu ajudei também para um dos pesquisadores a fazer essa pesquisa, para um dos entrevistadores. e uma das dúvidas que me ocorre quando nós entrevistamos e até entendendo um pouco do campo da esquerda, é notar que uma coisa que o Ronaldo estava falando um pouco sobre a dificuldade que você tem de dialogar com os evangélicos, com os protestantes, no geral, porque são exclusivistas. Então, ao contrário do catolicismo, por exemplo, que é inclusivista, os evangélicos têm a necessidade de conversão e demandam um certo tipo de falar nos nossos próprios termos. Tem uma dificuldade de se dialogar com outras esferas, no campo do discurso, pelo menos. Só que uma das dificuldades que me aparece, e aí talvez relacionando um pouco com o que você estava falando sobre a eleição do Crivella, a gente acompanhava um pouco os debates entre Freixo e Crivella, uma das dificuldades que você via ali do Freixo era sempre uma das estratégias do Freixo era tentar desqualificar o Crivella como candidato da igreja. Então, sempre utilizando isso, o candidato da igreja relacionando sempre o Crivella como se a igreja fosse algo jocoso, que denegrisse a imagem dele. E a gente mostra que será que ele não estava, essa estratégia não acabou corroborando para que as comunidades periféricas entendessem, talvez por um silogismo, falando que se o Crivella é o candidato da igreja, e se não é o candidato da igreja. Se o Freixo não é o candidato da igreja, então eu voto naquele que ele está dizendo. Então, pensando nesse raciocínio, será que a esquerda não se tornou, talvez para usar os termos teológicos, será que a esquerda não está escolástica? Não está falando latim com as comunidades periféricas? Então, tentar entender um pouco mais isso. Então, talvez não só entender o exclusivismo do protestantismo, mas também entender a impermeabilidade do discurso da esquerda frente ao campo periférico. Muito obrigado. Muito bem. Eu vou aproveitar e tem umas questões que chegaram aqui pela internet para colocar dentro da cesta aqui de discussões que podem ser feitas. A pergunta é quais são as possíveis construções que a esquerda, movimentos sociais, partidos, podem ter com as religiões na periferia? E para vocês, o que é ir às bases? tem uma pessoa aqui também pedindo para falarem um pouco mais devagar. Está bom? Podemos passar aí para vocês? De novo, em torno de dez minutos? Pode ser? Tem alguma... Vocês estão muito reflexivos. Vocês estão muito reflexivos. Regina, pode começar? Pega lá, então. Então, olha, vou tentar responder algumas coisas. Em primeiro lugar, acho que a Regina chamou uma coisa bem interessante sobre empreendedorismo, de por que chamar isso de liberal. Porque é o seguinte, eu moro aqui em São Paulo, em Campinas, acompanho essa história, mas depois do resultado da eleição para prefeito, eu fiquei tão deprimido que fui para o Rio de Janeiro. E fiquei um mês lá acompanhando o segundo turno, fazendo pesquisa. Acompanhando, sobretudo, o Crivella. E aí, por tabela, fui acompanhando o Flecho. E a sensação que eu tinha... E o Crivella falou muito de empreendedorismo durante o programa. Mas falava coisas do tipo vou produzir isenção de impostos para quem abrir empresa dentro de uma favela. E eu olhava aquilo e falava, isso aqui chamava de desenvolvimento local. Uma coisa que poderia ser ter outros nomes no campo da esquerda, desenvolvimento local, economia solidária, desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico. Então, assim, era empacotado porque o discurso da esquerda... Gostei dessa pergunta, Rafael. É que como que a esquerda é refratária? Em relação a isso. E eu acho que essa campanha do Flecho foi uma coisa que eu cheguei, fui animado, eu voltei muito triste depois de um mês. Porque a primeira... O evento público que o Flecho fez, na primeira semana, foi num sábado, na Praça da Tijuca, foi um culto ecumênico. onde ele botou todo mundo lá um pouco para dizer que ele era tolerante e, ao mesmo tempo, tinham duas finalidades. Uma para dizer que ele não era avesso à religião, não era um candidato avesso à religião, e, ao mesmo tempo, na hora que ele insiste na tolerância, ele bate no adversário indiretamente sobre intolerância. E foi conduzindo isso com algum cavaleirismo. mas não foi dando muito certo porque eu acho que aí você tem a habilidade da outra candidatura, do Marx, a gente se livrar disso. E é muito interessante que, no último debate da Rede Globo, o Flecho foi o intolerante. Ele dizia você, na verdade, é assim porque você é da Igreja Universal. Foi uma coisa meio decepcionante no final da história. Ele começa acusando um outro de intolerância, mas, no final, o Crivella diz isso para ele e acena eu revi semana passada esse debate no YouTube e você vê que, na verdade, o intolerante ali foi a esquerda em relação ao Flecho ou em relação aos evangélicos. E por isso que eu achei bem interessante quando veio essa pesquisa. Porque, bom, estão se tocando e que vão parar com esse discurso arrogante da esquerda, de alienados. Tem que saber onde é que, na verdade, as pessoas estão pensando e como elas estão pensando na vida. E dialogar com isso e não reafirmar certezas. eu sentia que a campanha do Flecho o tempo inteiro ele falava assim o meu governo será de participação. Eu achava muito interessante no primeiro turno. No segundo turno, que você tem que fazer 50% mais um, você tem que pressupor se as pessoas estão afim de participar. e toda pesquisa que existe sobre participação é cerca de 30%. Essa não participa, quer que alguém cuide da cidade. Tem que dialogar com isso. Mas ficava insistindo num discurso de participação, que era para quem já participa, então, cada um falando para os mesmos, e tratou com intolerância. Um discurso adversário não soube conversar. Eu acho que tem um aprendizado com aquilo. Mas venhamos, convenhamos, que de uma certa forma a gestão pelo consumo que foi feita dialogou. Mas o que produziu esse diálogo em termos de produção de, sei lá, cidadania, valores? Porque aí a pergunta que você pode fazer é o seguinte, tá bom, então vamos conversar com eles e aí conversa desse jeito, via consumo, olha a prosperidade. Mas no final das contas, o que decantou em termos de valores políticos? Eu só estou dizendo o seguinte, que não é fácil, afinal de contas, o que se deseja, além de atender uma população mais carente, mais necessitada, é que, na verdade, você produza pensamento, autonomia, capacidade de julgar, iniciativa política. Então, como é que se cultiva isso? Um pouco tem a ver com essa pergunta que veio, o que a gente pode fazer? Eu, em sinceridade, fiquei muito empolgado lá com aquele pastor, volto a citá-lo, no sentido de que, de uma certa forma, isso depende muito de setores que são de dentro do campo evangélico, progressista, construir essa místia, construir essa comunicação. Então, atores, enfim, como eu fico imaginando que o Daniel, entendeu? Acho que é importante, acho que tem um pouco a dizer sobre isso. E só para completar a primeira pergunta do Léo sobre a crise, eu faço pesquisa sobre a Universal, a Igreja Universal, foi sobre isso que eu fiz, um pouco sobre a periferia, acompanhei a Universal um pouco fora do país, fiz um pouco de pesquisa nela na França, em 2010, em 2011, logo depois da crise de 2008, crise pesada na Europa, Europa, Estados Unidos, e eu ia na Igreja Universal, era muito interessante como ela tinha um discurso da informalidade que ela tinha no Brasil nos anos 90. E aqui a gente estava num outro movimento, que era o do consumo. Então, é como se a teologia da prosperidade tivesse uma certa extensão, que ela pode ir da informalidade e pode ir do consumo. Eu diria que ela cresceu nos dois momentos. E eu acho que ela vai continuar crescendo. Enfim, eu acho que é isso que eu acho, eu acho que ela é um discurso que ela é uma resposta. agora, aderir a ela, que valores estão comprometidos ali? Eu acho que são valores que diferem do campo, digamos, de um campo progressista e de esquerda. Mas aí a pergunta é como é que ganha, como é que convence, como é que conquista as corações e mentes a partir disso, a partir desse referência ao nosso. Mas eu acho que a arrogância é a coisa que não deve acontecer. Acho que esse é o primeiro passo. Obrigado, Ronaldo. Estou ligado na Regina aí. No final, faz a síntese. Das três perguntas, como é que fica o cenário? Estou no bônio do Ronaldo. Eu acho que não muda tanto o cenário assim. Não muda tanto essa resposta. A teologia da prosperidade, ela é elástica. E se criou muito a ideia que a teologia da prosperidade está no neopentecostalismo. É mentira essa ideia. As igrejas históricas, metodista, algum bom de luterano, batista, todos permeados também pela narrativa da teologia da prosperidade. Já que é para citar, vamos... Então, em que maneira essas coisas estão em diálogo profundo? Eu diria, não como é que muda lá, mas eu diria, como é que nós mudamos? Jogando mais para nós, no ponto de vista da academia, no ponto de vista dos partidos, das igrejas, mais progressistas, como é que a gente muda o nosso olhar em relação a isso? Por quê? O Malafaia cresce no lulismo. Como político, como vinculando o seu discurso. Tem um programa de sábado dele, que ainda continua, que ele diz algo de oferta. Se você ofertar, você vai ter a sua casa própria vinculada com qual programa do governo federal? Minha Casa Minha Vida. Então, assim, soube também dialogar com essa dinâmica. Não estou dizendo que o Minha Casa Minha Vida é equivocado. Não é isso. Mas soube se conectar com essa narrativa e sair pronto, fica bonito. Deus me deu, tem também, tem uma vinculação da política, mas porque Deus que me possibilitou isso. Como é que a gente também tem que pensar para frente, no ponto de vista de construção do Brasil, com a nossa relação com o Estado também? Porque, na minha percepção, acho que a gente, quando entra no Estado, canta louvores para ele e não sabe suspeitar dele direito. Isso que a periferia está ensaiando para nós. Vamos suspeitar do Estado? Vai devagar com a dor. quando a gente assume o Estado, a gente não critica alguns dos seus vícios e é amarrado na sua burocracia. Então, acho que se fala mais de nós do que o que a gente faz com eles. Vamos ver os nossos pecados, para usar a linguagem teológica. Quais são os nossos limites, nossos fracassos, e a partir daqui a gente conseguir ensaiar potências? porque é, de novo, vinculando com a pergunta das bases. Eu tenho um probleminha com esse negócio de ir às bases. É, de novo, arrogância esclarecida, consciente, nós vamos lá, a minha suspeita, levar a conscientização para esses sujeitos que não sabem pensar por si mesmos. E a pesquisa, de algum jeito, tem traços que suspeitam disso, que questionam essa nossa narrativa. no lugar de ir às bases, talvez seja necessário encontrar essas fissuras cotidianas, aprender com essas potências nas comunidades que misturam igrejas pentecostais. Por exemplo, lá em Salvador, tem uma organização ecumênica que a Regina conhece também muito bem, chamada Coinonia, e eles tiveram construído uma campanha chamada A Bala Não Escolhe a Fé. Para falar do extermínio da juventude negra, articulando terreiro, igreja pentecostal, neopentecostal, todo mundo. Como é que você dialoga com essas experiências que estão acontecendo? E não nós aqui em cima que vamos lá para dizer como é que faz. Tem um monte de coisa acontecendo. Vinculações, agenciamentos, mais um exercício da humildade de escuta. Assumir o fracasso. Eu gosto de... Vamos assumir o fracasso. E a partir do fracasso, ensaiar possibilidades com rastros que já estão acontecendo. Inclusive, a partir da experiência religiosa, nesse desafio de construir uma mística. no caso, também protestante. Sobre a pergunta do Rafael, do Freixo, ainda bem que o Ronaldo já falou aqui, mas a minha leitura é que tinha um nível de arrogância. Nada contra o Freixo. Acho que tinham propostas interessantíssimas. Mas, nos debates, foi o que eu assisti, eu estou no pedestal e você é o que é porque é evangélico. Isso é o contrário. Vira a bomba. A capa da Veja, você acha que foi mais contra o Crivella ou foi a favor do Crivella? Foi mais a favor dele, porque tocou num giro de Deus. Você cria uma narrativa de novos imaginários teológicos. Todos nós temos que ficar de joelhos para esses imaginários, suspeitar deles, mas sem também cair nessa arrogância de cá versus a arrogância do outro grupo. Acho que aqui foi o erro um pouco da eleição do Rio de Janeiro. além dos amigos que moram no Rio, que tem um trabalho maravilhoso nas periferias, com as mães vítimas de violência, a partir das igrejas evangélicas, de dizer, uma campanha embranquecida, classe média, zona sul do Rio de Janeiro, que em pouco dialogava com a nossa experiência da periferia. E aí, quando ele fala mal da igreja, ele diz assim, porra, mas é na igreja que eu tenho um espaço de sociabilidade, de comunidade. Então, você cria uma tensão. Ele diz assim, isso que você está dizendo não é o que eu vivo no meu cotidiano. Então, mostra uma contradição dos nossos projetos também de esquerda. Não sei se... Muito obrigado, Daniel. Tem água aí para você? As respostas foram ótimas. Tenho um pouco a acrescentar. Eu acho que, começando com a pergunta do Léo, Léo, né? Léo, eu acho que tem... Opa! Está ligado? Eu acho que tem uma cristão que sempre vai ter uma justificativa teológica também. Não sei se o Daniel concorda. Porque, vamos supor assim, todas as religiões, elas vão ter uma resposta que vai dizer o que eu não estou fazendo direito para não conseguir. Isso faz parte da religião, que dá um sentido para a vida e dá uma cosmologia, uma forma. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Então, tem esse nível que eu não queria deixar de falar para justificar a crise, para justificar que não vai conseguir mais o que conseguia antes, etc. Agora, fora isso, que tem em todas as religiões, inclusive nas afro-brasileiras, que vão ter também seu repertório para explicar porque não conseguiram as coisas, todas têm. Fora isso, tem uma pesquisa bem interessante da Folha de São Paulo de dois anos atrás, nem dois anos, um ano e pouco atrás, que diz o seguinte, entre os pentecostais, as pessoas que falaram mais foram que mais colocaram-se contra o Estado mínimo. Estou exagerando um pouco assim porque não é bem essa que estava formulada. Ou seja, essa questão de criticar o Estado, quando você critica o Estado, você critica porque você acha que o Estado tem outra função. Isso é muito importante. Como é que a gente lê isso? A contradição não é com o capital, é com o Estado. Justamente porque há uma ideia que o Estado tem que assegurar direitos, que o papel do Estado é assegurar direitos. Então, você não pode falar direitos sem falar em Estado. Então, o Estado assegura direitos. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que você tem que levar em conta a diversidade, não estou dizendo que todos, que a crise será interpretada da mesma forma por todos os evangélicos, absolutamente, mas eu acho que tem que localizar as fissuras. e aí eu queria chamar a atenção para quem interessa generalizar os evangélicos. Essa é uma questão que eu acho muito importante. Não nos interessa. A nós não interessa. Eu digo a nós aqui, estou falando de quem está preocupado com a classe trabalhadora brasileira, está preocupado com inclusão social, está preocupado com direitos. Não interessa, porque justamente lá, você vai encontrar nas periferias também, muitos núcleos, muitos espaços onde essa possibilidade de criticar a crise e atribuir a políticas públicas é muito grande. Eu queria falar das igrejas inclusivas, que nós não falamos nada aqui. As igrejas inclusivas, eu acho incrível quando eu encontro pessoas de esquerda, pessoas que têm bastante informação e não sabem que existem igrejas inclusivas, não sabem que as denominações evangélicas que se criam a cada dia, você tem igrejas de todos os tipos, é preciso fazer com que elas apareçam mais, que elas tenham mais visibilidade, que mais gente conheça o que se faz ali, assim como o pastor que foi citado aqui e o trabalho que ele faz. Outra coisa importante, solidariedade, o valor da solidariedade está muito presente entre os evangélicos, porque nós estamos pensando coletivo só a partir da nossa classificação de coletivo. Por que não é coletivo? Como uma articulista do Globo colocou há pouco tempo, ela diz assim, eu aprendi a ser solidária na minha igreja, eu saía de manhã para dar comida aos pobres lá na Assembleia de Deus, da minha favela. Então, essas coisas todas, que parecem uma... que nós estamos fazendo relativizações, estamos só querendo ficar em cima do muro, é porque é por aí que eu acho que vai possível mudar alguma coisa. A gente conseguir pensar em certas dinâmicas contraditórias e saber como se inserir nelas. Então, solidariedade não pode ser pensada só no nosso... Eu acho que os partidos são muito importantes. Partido é parte. Você adere a partidos. Eu acho que os sindicatos são muito importantes, porque os sindicatos é um lugar que você se representa enquanto seu lugar na produção. Eu acho que as associações de moradores também. Agora, a gente só vai conseguir mudar, quer dizer, chegar nas periferias se a gente perceber outras formas de solidariedade que estão presentes, entre as quais as igrejas. Os coletivos de juventude, por exemplo, muitos deles não se adequam mais, quer dizer, não querem estar no partido. Muitas pessoas estão nos coletivos e estão nos partidos. Ou seja, novas formas de organizações estão sendo colocadas onde nós temos que perguntar o que podemos fazer juntos. É essa questão que está em jogo hoje. A partir de... Vamos dizer assim, de aglomerações que não têm o mesmo peso, que umas são de caráter nacional, outras são de caráter local. Outras estão colocadas como uma causa. O que podemos fazer juntos é a grande pergunta do momento. Podemos fazer juntos nós, da sociedade civil, nesse momento de crise. Então, eu acho que a resposta é um pouco essa. Certamente, eu concordo também que no cenário anterior, muitas políticas públicas foram... Eles tiveram capacidade, capacidade de captar a política pública e colocar no seu discurso. E isso vai fazer falta agora e, ao mesmo tempo, que vai ter toda uma colocação em termos de crítica. Quer dizer, de crítica ao que se passou da corrupção, etc. Mas existe fissura, existe possibilidade de aumentar esse diálogo se a gente mudar um pouco a cabeça. Então, eu concordo... E aí, falando com o Rafael, é a mesma coisa que eu dizia quem interessa generalizar de novo essa questão dos evangélicos e o campo de esquerda. Porque, na verdade, é como religião e política exigem paixão. A gente sempre fala esse negócio. Você está na política, está na religião, você tem uma visão, vamos dizer assim, sua. Mas o exercício de perceber a diversidade, eu acho que a gente precisa trazer fortemente. Não é que as pessoas vão ficar todas relativizadoras, todas vendo a diversidade, todas as coisas. Mas naquele ponto de pauta, naquilo que eu estou querendo, que é possível fazer junto, com o que é diferente, não vai ficar igual, não vai homogenizar. Não é preciso que a sociedade toda esteja no mesmo partido. É preciso que lute junto para algumas causas que digam respeito a certas questões do seu cotidiano, como foi colocado aqui. E aí também concordo que ir às bases é uma categoria, desculpe quem perguntou com o maior carinho, é uma categoria do meu quando eu era jovem. Por que isso? Porque, na verdade, os meios de comunicação que pautam a mídia e que nós estamos tão críticos a ela, a sua forma de regulação, a sua forma de existir, eles também foram furados para as novas tecnologias de informação. Então, não precisa levar informação às bases, precisa estar com as bases, falar com as pessoas, estar junto, ouvir. Eu adoro falar nesse momento, adoro falar do movimento hip-hop. O movimento hip-hop vai procurar o IBGE sem nenhum mediador. A questão da mediação hoje é outra. Não é você levar coisas, é você, na verdade, conseguir ter abertura para compreender o que a gente pode fazer junto. Esse é o desafio. Então, quer dizer, ir às bases, claro, eu estou entendendo o que está sendo colocado, e também com certas críticas, como foi colocado aqui, que muitas vezes você fica no Estado e não faz nenhum movimento de chegar na sociedade. Isso é verdade, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Agora, tem que ir para as bases de outro jeito. É outra forma, é outra maneira de se aproximar. Porque esse artigo que eu citei do Globo, ela dizia assim, não somos ovelhas. Primeira coisa, a gente saber que as pessoas não são ovelhas. As pessoas têm estratégias de vida, elas têm história de vida, elas não são o vazio que você vai lá levar a sua teoria. Então, eu acho que aprender, o momento que nós estamos vivendo hoje é para aprender um pouco isso. Quer dizer, como se aproximar, como criar escutas, e como se deixar também ser poroso, como vocês colocaram, que as pessoas são, que as narrativas da sociedade chegam e as pessoas vão se apropriando, nós também temos que ter esse papel de se aproximar e de ouvir. E quem sabe aprender, inclusive, nesse sentido, até, como criar redes de solidariedade, como criar, estar presente no momento que as pessoas estão precisando. essas coisas todas. Absolutamente, eu não estou fazendo uma crítica à esquerda, como eu ouço algumas vezes, temos que fazer uma autocrítica, nós, da esquerda, não sei o que fizemos, tudo errado. Não. Eu acho que nós estamos aprendendo com esse processo, e mais do que isso, nada será como antes. O que aconteceu nesses anos vai ficar na história. A gente tem que pensar a história com um pouquinho menos, de uma maneira menos imediatista. houve mudanças no tecido social que não vão desaparecer. É preciso saber como potencializar essas mudanças. Então, não se trata daquela coisa daquela autoflagelação, que muitas vezes as pessoas falam autocrítica, autocrítica. Geralmente, quem fala em autocrítica já tem outro caminho para o sectário. Escuta o que eu estou falando. Quem propõe autocrítica sempre já sabe exatamente qual é o caminho, e não é o caminho do outro, é o seu próprio caminho, do seu grupo, da sua veneação, etc. Século XXI, gente, vai ser difícil, mas a gente vai ter que abrir o ouvido e aprender a lidar com as novas questões que estão por aí. E aí eu acho, só para terminar de uma maneira assim, eu acho que a esquerda tem historicidade, pode ter generosidade, e pode mudar e aprender nesse novo momento. Ela tem história, nós temos compromissos. Então, eu acho que, em vez de se açoitar, dizer ramos, etc. Só fazer isso, um pouco olhar o que se pode fazer daqui para frente, a partir do que se acumulou e, na verdade, de críticas que não sejam críticas imobilizadoras, e não sejam críticas que apenas alimentem disputas que continuem no mesmo patamar. meio por aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aí pela internet. Tenho certeza que foi mais um debate que a Fundação P.S. Abramo produziu, que vai estar disponível no nosso site, de grande valia para difundir a produção do conhecimento e provocar um debate com essa profundidade, com essa qualidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado.